Rede Record demite sua principal repórter, saiba agora os detalhes que fizeram a emissora demitir a jornalista Fabiola Gadelha, mais conhecida como Rabo de Arraia. A emissora do pastor Edir Macedo, demitiu a icônica repórter Fabiola Gadelha, a repórter ficou conhecida nacionalmente após ter sido apelidada de Rabo de Arraia, pelo saudoso Marcelo Rezende. Ela foi contratada pela Rede Record no ano de 2014, após fazer reportagens na afiliada da Record em Manaus. Com reportagens divertidas e ao mesmo tempo sem medo dos bandidos que ela entrevistava, Fabiola ganhou projeção nacional, com a ajuda do Rezende, que morreu em setembro de 2017 vítima de um câncer. No início, ela atuava como repórter durante a semana e comandou o Cidade Alerta aos sábados. A notícia de que Fabiola Gadelha, a Rabo de Arraia, foi demitida, foi um furo do jornalista Daniel Castro, no portal Notícias da TV. Segundo fontes dentro da emissora, a jornalista era considerada uma profissional que tinha um salário elevado no departamento de jornalismo, e que não estava rendendo o esperado para justificar tal investimento. Nos últimos anos, Fabiola estava fazendo trabalhos no setor de entretenimento da Record, chegando a atuar como colaboradora de outras atrações, como Hora do Faro, do apresentador Rodrigo Faro. Rabo de Arraia deu a sua versão para o ocorrido, e procurou ser o mais diplomática possível com a sua antiga empresa, Fabiola afirmou que fez um acordo com a emissora para ser dispensada e, assim, poderá receber indenização trabalhista, visto que sua carteira estava assinada há cinco anos. Sem vínculo trabalhista com o canal, ela continua com o contrato com a Record Entretenimento, Onde participa de podcasts e alguns projetos. A jornalista disse o seguinte, desde o ano passado venho analisando e concluí que não dava mais para continuar na Record. Tive uma conversa e a gente entrou num acordo de demissão. Falei que não interessava mais ter contrato fixo, como seletista. No momento, pra mim é melhor não ter contrato de exclusividade com a Record. A jornalista Rabo de Arraia ainda deixou claro que, agora consegue se dedicar a uma a sua carreira de influenciadora virtual, ela falou o seguinte. Nos últimos dois anos recebi várias propostas de trabalho e não pude aceitar. Na Record não podia fazer YouTube, não podia fazer publi no Instagram. Hoje não dá mais pra viver só de TV. A gente também é influencer. Fabiola garantiu que já tem vários projetos engatilhados e que um deles é até na própria rede Record. Ela foi contratada pela emissora em 2014, após se destacar como repórter policial em Manaus. A emissora pretendia transformá-la em uma apresentadora de telejornal policial, mas a volta de Luiz Batte ao canal a colocou em segundo plano. Depois da morte de Marcelo Rezende, ela passou a atuar mais no entretenimento. Não esquece de comentar o que você achou dessa notícia. E olha, mais duas coisinhas. Primeiro, queridinhos, por favor, dá um joinha para fortalecer o nosso canal. E segundo, clica no botão inscrever-se, para receber mais notícias dos famosos todos os dias.